Agora sim, estamos acompanhando o troféu Naranja na Espanha. Flamengo e Valencia são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Temos imagens do estádio Mestalla em Valencia, que hoje está muito cheio. Valencia e Flamengo, primeiro tempo de jogo. Vamos à primeira participação do nosso comentarista Telmo Zanini. Telmo, o Valencia é o grande favorito? Alô amiga, alô amigo do Sport TV, alô Luz Carlos. Sem dúvida, pelo que o Flamengo jogou ontem, o Valencia é o grande favorito. Mas o Flamengo é um time capaz de fazer apresentações como a de ontem. E também é um time capaz de ganhar do poderoso Real Madrid. Então, vamos deixar a bola rolar. Vamos acompanhar o jogo aí para ver. Porque a incerteza que o Flamengo sempre traz é de qual time ele será em campo. O Flamengo perdeu ontem para o Palmeiras. E o Valencia venceu o Palmeiras na primeira rodada. Sábio. Lúcio, Iranildo e Renato acompanham pelo meio. Cáceres já ficou. Agora é a vez do Moridi. Sábio, sai o cruzamento. Mia atirando. Você está revendo aí a jogada do Sábio em cima do Cáceres. Ficou procurando o Sábio. Lindo lance. É excelente o drible do Sábio. Tirou da cartola esse aí. O argentino Cáceres ficou perdidinho lá na jogada. Estádio vai passar a ter a capacidade de 75 mil torcedores. Prova do crescimento do Valencia no cenário espanhol. E por isso que o time pode investir tanto. Você veja, ele tem já 39 mil. Olha lá. Falta dura a favor do Flamengo. E agora além dos tornozelos, o Sábio sente as costas. Está aí Luiz Mia. O Sábio já deve ter tantas dores que às vezes ele nem sabe direito onde ele está sentindo. Ele está sentindo alguma coisa. Não é que ele apanha tanto no tornozelo, no joelho, nas costas. É uma maldade o que fazem com esse jogador. Impressionante. A sobra de Fábio Baiano. Cara a cara. Bateu o Subzarreta. Olha a sobra. Subzarreta de novo. Insiste Sábio. Subzarreta. É um grande goleiro. Sábio. Renato Gaúcho. É um time que sofre de uma insegurança muito grande. Quando fica atrás do marcador, cai muito de produção. Jamir. Valência um. Flamengo zero. Gilberto. Sábio. Navarro na marcação. Sai o cruzamento atrás do Subzarreta. Corre Renato Gaúcho. Júnior que jogou no Werder Bremen da Alemanha. Um para o Valência. Zero para o Flamengo. Romário saiu para a entrada de Cláudio Lopes. Sábio. Buscando o jogo. Chamando para si a responsabilidade. Piranildo. Flamengo busca o empate ainda no primeiro tempo. Um para o Valência. Zero para o Flamengo. Renato. Impedimento. Sábio adiantado. Me parece que mal marcado esse impedimento. A defesa se adiantou depois. Trinta e sete minutos no primeiro tempo. Romário saiu contundido. Ele fez o gol do Valência. Um para o Valência. Zero para o Flamengo. Troféu naranja na Espanha. Não há impedimento. Sábio levou vantagem. Olha o gol do Flamengo. Sábio bateu. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo. O Flamengo empata ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos. O Paulo Autuório orienta. O Flamengo baiano. Não deu para a Subzarreta. Sábio. Gol do Flamengo. Valência. Um. Flamengo também um. Fazendo justiça no placar. Não, Telmo? Sem dúvida porque o Flamengo era melhor até a hora de sofrer o gol. Era bem superior ao Valência. O Flamengo dominava o jogo. Tinha perdido duas oportunidades. E agora essa falha aí da defesa do Valência. Que mais uma vez saiu tentando provocar o impedimento. E se deu mal. E o Sábio desta vez aproveitou. Griblou o Subzarreta e tocou para o gol vazio. Placar justíssimo que o Flamengo hoje é outra equipe. Totalmente diferente daquele time apático. E desorganizado de ontem. Sábio fazendo o gol de empate do Flamengo. Aí a festa do Sábio. Jogador revelado pelo Flamengo. A grande estrela hoje do time. Sábio está com 23 anos. Se profissionalizou em 1994. 39 minutos. Primeiro tempo. Aí o Sábio. Farinos na marcação. Jamia. Sábio, o autor do gol do Flamengo. Acaba o primeiro tempo. Renato outra vez com uma participação muito discreta, muito apagada. E o técnico Paulo Autori, aos poucos, se convencendo de que o futebol profissional a nível de competição não dá mais para o Renato. Sábio derrubado. Mendieta entrou no lugar do Navarro. Ótima roubada. Lúcio com a bola dominada. O lançamento para o Sábio. Lindo corte. Sábio na perna direita. Bateu o Sábio. Gol! É do Flamengo! Um lindo gol do Sábio. Ele ainda tentou ajeitar para a perna esquerda. Quando a bola escapuliu para a direita. Mandou de direita mesmo. E achou o ângulo de Subzarreta. Sábio vira o jogo para o Flamengo. Subzarreta apenas olhou. Um para o Valencia. Dois para o Flamengo. Sábio. Vale a pena ver de novo. Um lindo corte. Veja. Ele tenta ajeitar para a perna esquerda. A bola escapuliu. E o chute no ângulo. Dois a um para o Flamengo. Jogada que começou com o Lúcio em grande velocidade. Thelmo Zanini. Sem dúvida uma grande jogada do Lúcio que roubou a bola lá na intermediária do Flamengo. Progrediu. Olha o perigo ali de novo. Vem mais Flamengo. Lúcio furou o Thelmo. Enfim, o Lúcio progrediu por quase 50 metros com a bola. E lançou um passe. Olha ali uma bola rolada na medida para o Sábio. Até ele deu sorte da bola não ir para o esquerdo. Porque nisso ele deslocou o Zubizarreta. Que já estava pronto para tentar a defesa do chute de canhota. Aí batendo de direita o Sábio mandou no contrapé do goleirão espanhol. Um golaço do Sábio. Imagina. Vocês estavam oferecendo 20 milhões depois desses dois. Capaz o Sábio está valendo quanto? 25, 30. Se paga o 28 pelo Rivaldo. Pode muito bem pagar o 28 ou 30 pelo Sábio que é mais novo. Sábio pediu. Luiz Alberto já tocou com a mão na bola. Agora ele agrediu o Cáceres. Cáceres chutou o Luiz Alberto. Que revidou. Iraniudo. Ele bota a velocidade mais uma vez. Lançamento perfeito para o Sábio. Vai ficar cara a cara. Sábio olha o gol do Flamengo. Gol! É do Flamengo! Mais um gol de Sábio. Em outro contra-ataque fulminante. Três para o Flamengo. Um para o Valência. Um lançamento milimétrico. E aí a festa dos jogadores do Palmeiras. O Zéas dança. O Flamengo faz três a um com o Sábio. Telmo. É que o resultado, a festa do Zéas é porque com esse resultado o Palmeiras será o campeão do troféu Naranjo. E o Zubizarreta praticamente não acredita no que acontece. Outro brilhante contra-ataque do Flamengo. Todo pressionado pelo Valência. E o Flamengo soube mais uma vez aproveitar o avanço do adversário. Um arrancada fabulosa do Iranildo que um passe preciso na medida para o Sábio que não perdeu. Impressionante também o Sábio acossado ali pela marcação. Foi muito hábil na conclusão. Chutou embaixo do Zubizarreta. Três a um. O Sábio brilha no jogo onde todos esperavam que o Romário fosse a grande estrela. Quantos milhões a mais no passe do Sábio depois desse gol, Telmo? Olha, se fosse negociar essa noite, fosse negociar com o Valência, se pedisse 35, eles já estariam pagando. O Sábio empurrou o juiz. O Sábio já empurrou o juiz depois. Não deveria nada de fazer isso. O Sábio pode se complicar. Pode ser, por uma atitude dessas, pode ser suspenso. Entrou mal, Fernando. Não é que entrou mal. Ele joga mal, né? Ele é um jogador muito voluntarioso. Mas de muito pouca habilidade. Muito pouco brilho técnico. Agora saiu o Sábio aí, pelo jeito. Muito aplaudido, Sábio. Você reviu o lance em que ele foi derrubado pelo Dukit. Sai ovacionado, Sábio. Alteração no Flamengo. Entrando Marcos Aurélio ou Jacózinho, se você preferir.